Agradeço a vocês desde Xandia, os pioneiros da região, meus parabéns pela pátria artística muito boa da região, bom repertório, bem subido, boas aulas. Quer dizer, a região está provando que daqui sairá grandes aços para a busca ser grande do seu país. Eu espero ainda que a Sra. Dizinha devia alvorar e poder ajudar a rua da região.